Roupa social, gravata e cara pintada. Pra entrar no clima, até nas empresas, tudo vale. A gente tá com o clima da Copa e o coração tá batendo mais forte o dia de hoje, com certeza. O pessoal da empresa até fez um uniforme especial, né? A exigência do patrão que a gente viesse caracterizado assim hoje. É, tamo aí, né? Acordei foi cedo já pra ver o do Portugal. Esperar o jogo do Brasil pra ver o que vai dar lá, né? Na praça, o ambulante deixou de lado as peças de frio. Hoje, vender camisas e acessórios do Brasil é muito mais vantagem. É, a gente tem que estar no momento certo, na hora certa, que a mercadoria é certa. Mas como agora é a época da Copa, a gente não pode ficar por baixo. A gente tem que tentar vender aquilo que tá saindo. Nas ruas, as bandeirinhas, as camisetas, todo mundo quer estar preparado pra ver a seleção. E não há quem não tem um palpite. 4x0. Tenho certeza que hoje vai ser de 10x1. Camisa do Brasil, 2x0, Kaká e Robin. Em clima de Copa, no dia da estreia da seleção, muita gente saiu de casa vestido a caráter. Alguns serão liberados mais cedo do trabalho pra assistir a seleção de casa. Já outros vão ver o Brasil jogar do próprio serviço. E são essas pessoas que têm que tomar alguns cuidados na hora da torcida. As pessoas têm que tomar cuidado com os exageros. É fundamental que as pessoas evitem xingamentos, palavrões, exageros comportamentais do tipo subir em cima da mesa. Ou seja, vibrar pode, certo? Com muita alegria, com muita motivação. Mas tomar um pouco de cuidado com alguns desses exageros aí. Com responsabilidade, o que vale é curtir e torcer pro Brasil. Brasil! Brasil!